Música 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 Tchau, tchau. 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 Para receber todos os campos AWESPORNOS, para todos os campos ossadores para a nossa família. Por enquanto, novos dias em ser capaz de convidar um sustento... ... por favor, para-a-juta e para o seu apoio para a sua família... ...comodos e seus campos apresenta para o emprego... ...comodos do Itunes. E agora, para os campos no Roqueiro, o Especial de Campos... ...comodos do Itunes, o Valdeiros, a Somt-Farm, a Somt-Farm, a Somt-Farm, a Somt-Farm. Número 10, Tyler Burleson. A sophomore, Número 24, Ms. Casper. E a freshman, Número 55, Edna Elmoldor. E agora, a sophomore, para o Indians. A junior, setter, Número 7, Salvador Valero. A freshman, a freshman, Número 9, Júmero 12. A junior, no defender, Número 11, J.F. Burgesson. A defense, a freshman, junior, Número 50, Preston Adams. A sophomore, outside there, Número 51, Logan Farrell. And a sophomore, little walker, Número 68, Chase Evan. A freshman, a freshman, Neil Pérez, with a recurring rental and assistant I, Francis Alvarez, and Steven Bolan. And now, for your 2024, Spartans. A senior, specialist. Número 4, Brayden Artyn! Número 7, Jaston Epperson! Número 10, Karen Swatter! Número 12, Número 11, Número 11, Número 11, Número 12, Levi Brim! Número 12, Número 12, Josh Thorne! Número 12, Número 12, Alan Schneider! E agora a primeira parte dos primeiros... A terceira al 검ina número 3, Chase... A terceira alınca dole, número 5, Trent Emerson... E no outside winner, a sophomore, no 6, Jason Campbell. In the middle, a senior, no 13, Connor Lou Laird. In the other man in the middle, a senior, no 19, Ethan Durham. In the middle, a sophomore, for senior, no 28, Jason Campbell. In the middle, a senior, no 2, Andrew Militaro. Here's our reserve coach, and I've been coached Steve Lee and assistant I, Jacob Markman. For lots of old teams. Thank you all, man. Oh, 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 oh. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Obrigado. Boa. I got on top of my life. Oh, I think about it. Everybody. Best ever. Best ever. Jackson Campbell. Super Turtles is a parent number two in New York. God Campbell. A rotation A rotation A rotation Point central Bom, pão central. Bom, pão central. . 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Joseph Beclero. Set a hold of the stage. Rule to Andrew Stout. Boa noite. 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 A senhora do Jaxon Campbell. A senhora do Jaxon, a senhora do Jaxon. Aplausos 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 . 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 Sashour. Sashour Matassou. Sashour Matassou. Obrigado. 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 Point. Let's go. Let's go. And the start is number 27. Alan Schneider. Thank you. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Ano that again Aplausos Black Hilton Aplausos 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 Welcome Aplausos Obrigado. A 5. It includes Sorry number 7. Chet's Clefersin. And number 5. Eric Chalala. Serving ladies. Number 3. Logan Markman. That's my club. You guys ready, sir? Aplausos 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 Obrigado. 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 And let's go. Ah, 6-4. He goes in. Serving for the Indians. Number five. Number five. That's good. Oh. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 A DEMMAG, a central. 1, 2, 3. A white house central. A DEMMAG, a central. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL